Vamos assistir a mais uma luta de Graucélio Abreu, camiseta vermelha, calção azul escuro, no torneio brasileiro de boxe do ano de 2010. Não falou o nome, mas não apareceu do seu adversário todo de azul em nenhum estado. Quem souber, deixe seus comentários do nome do adversário do Graucélio aí. O nome do estado que ele está representando e também onde foi, que estado foi esse brasileiro de 2010, ok? Já tem várias lutas aí do Graucélio, mais de 20. Vocês podem assistir, quem gosta de ver as lutas aí do Graucélio. Se inscreva no canal aí do YouTube e veja as lutas dele e de muitos outros atletas. São milhares de lutas, já postei e ainda tem muito mais milhares e milhares para postar, ok? A sua luta, se não estiver ainda no canal, vai aparecer um dia com certeza. Tenho que dar chance para todos os atletas reverem as suas lutas, ok? Já machucou aí o nariz do menino. Quem souber o nome dele aí, o método está dando uma olhada. Por favor, coloque nos comentários o nome dele se trata de azul e o estado que ele está representando. Seu adversário é o Graucélio Abreu, de vermelho, representando o estado do Pará, do técnico Ulisses Pereira. Seu adversário é o Graucélio Abreu, de vermelho. Terminou assim o primeiro round, em um excelente combate. Muito bom. Estamos aí no início do segundo round Atleta de azul aí Muito bom, hein? Enfrentando o grosso de igual para igual Uma luta difícil aí para os senhores jurados E aí 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 O terceiro E aí E aí com desequilíbrio 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 um abraço a todos valeu com desequilíbrio